Essa foi a segunda audiência pública promovida pelo Conselho Tutelar juntamente com a Defensoria Pública e membros do Núcleo da Infância e Juventude da Unioeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Em agosto do ano passado, um estudo promovido pelos órgãos constatou um déficit considerável de vagas nos semeis de Francisco Beltrão. A gente fez o levantamento através do portal Transparência que a Prefeitura disponibiliza, que é atualizado diariamente, e por incrível que pareça, de quinta-feira até na sexta-feira aumentaram seis vagas. E se eu for pesquisar hoje novamente, vão aumentar mais umas 10, 12 vagas. Só para nível de comparação, em Curitiba são 3 milhões de habitantes, há um número total de 10 mil vagas faltando em semeis. Em Francisco Beltrão, 100 mil habitantes vão arredondar para mil vagas, que está faltando hoje para a população. Após o levantamento, foram realizadas quatro reuniões em diferentes regiões do município para ouvir a comunidade. Com isso, a Defensoria Pública espera novos encaminhamentos para solucionar o problema. Daí para frente, a gente tem que marcar reuniões pontuais com os representantes para a gente formalizar um TAC, que é um Termo de Ajustamento de Conduta. E aí, qual o objetivo desse TAC? Que seja dada uma data, que a gente construa essa solução conjunta com a Prefeitura para que seja dada uma data, para que esse número grande de vagas que estão faltando seja diminuído consideravelmente, entendeu? Atualmente, Francisco Beltrão oferta aproximadamente 2.200 vagas em 20 centros municipais de educação infantil. A administração informou que constantemente busca ampliação no serviço. Como o serviço é bom, é um serviço de qualidade, cada vez mais pessoas querem ir para a rede pública. Então, é um bom problema, que mais gente quer usar a rede pública e nós temos que trabalhar cada vez mais, buscar cada vez mais investimentos, recursos, para poder atender essa demanda. Mas criamos mais de mil vagas nos últimos quatro anos.